Tem notícia no programa, atenção meu povo, acorda gente, porque traficantes se uniram à milícia e passaram a ameaçar moradores. Vejam só, que não, olha só, quem não paga a extorsão para a narcomilícia é expulso do local onde mora ou morto. Jackson Silva, conta tudo pro Brasil e bota pra Torá, Fabiano. O condomínio tem 80 prédios e 3.200 apartamentos. No local, há um posto de policiamento comunitário, mas a presença da polícia militar não evitou a invasão dos bandidos, que passaram a cobrar 32 mil reais por mês. Procuraram os síndicos e com ameaça de morte, ameaça de tomada de bens, ameaça aos familiares, obrigaram os síndicos a repassar essa cobrança de 10 reais por cada unidade para eles. A região está localizada no complexo de Acari, na zona norte do Rio. Ao todo, são seis favelas dominadas por traficantes. O terceiro comando puro controla essas comunidades. Segundo os moradores, em algumas favelas da região, o tráfico se uniu à milícia. E já existe até alguns apartamentos invadidos por esses marginais. Quase 4 milhões de habitantes vivem em áreas dominadas pelo crime organizado no Rio de Janeiro. Somente a milícia controla 57% da área da cidade. O estudo foi feito pelo IBGE. Enquanto a presença do Estado não chega, os moradores continuam reféns dos bandidos.